Olha o velho, sai daí velho. Olha o quero quero tá... O quero quero tá bravo. Sai do meio do cão, tá querendo pegar os ovos, né? É, o quero quero tá bravo porque eu tô mexendo nos ovos dele. Olha o meu, ele tá batendo nele, fica assim. Pegou meu pai, tá o nome dele? O nome dele é quero quero, você fala assim, quero quero. Toma, toma. É, a galera fala. Eles tão vigiando alguma coisa deles aí. É o ovo, o velho pegou na mão. Ali, olha lá, ó. Olha lá, olha lá, olha lá. Olha lá, olha lá. Pegou. 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 Ele está bravo, eles estão mexendo no ovo dele. É o filhote que está ali. Os bichos são muito chatos. Eles estão no habitat deles, eles estão invadindo. Vai atacar, olha lá. Atacou. Ele está atacando a gente. Mexe não que ele ataca a minha. Ele está imprensado. Ele acha que ele está imprensado. É o ovo. Pegou. O velho não tem mais medo não. Ele já levou seus jantos picados. Vai tirar aqui, Gabriel, Gabriel. Vocês estão tentando fazer o filhote que está em pé. Se a bola ir para lá, menino, para cima dele o cara irá pegar a bola, menino. O jogo todo vai ficar levando picado. O goleiro está com medo de ir. O goleiro está com medo. O goleiro está com medo. Boa, João. Tem que ter mais dois. Sobrou ali no distorio da área, tá bom. Eu toco. Eu toco, irmão. Eu toco. Obrigado.